Grupo da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goiás, toma café com o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado. O encontro foi em clima de muita descontração. Aos pés das jabuticabeiras do Palácio das Esmeraldas, o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás, Gracinha Caiado, tomaram café da manhã com o grupo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goiás. Depois do lanche, em clima de muita descontração, a primeira-dama e oito educandos de oficinas de jardinagem da APAE colocaram a mão na massa para deixar os canteiros do Palácio ainda mais coloridos. Convidei para que viéssemos fazer juntos esse jardim, porque acredito que eles fazem na maior alegria e determinação e quero deixar esse carinho e essa lembrança deles aqui na Praça Cívica como um trabalho que eles fizeram. 2.800 mudas de três espécies diferentes estão sendo plantadas aqui nos canteiros que dão acesso à entrada do Palácio. O projeto de paisagismo manteve o estilo colonial do lugar e teve o objetivo de deixar então o espaço mais colorido e vivo. Além de bastante coloridas, elas não vão dar tanta manutenção. A gente propôs espécies bem resistentes. Leonardo, de 19 anos, está na oficina de jardinagem há um ano e ficou animado em deixar o jardim da Praça Cívica mais colorido. E quando as pessoas vierem aqui e virem o jardim todo bonito, como é que você vai se sentir? Feliz. 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 Feliz.